E aí? Fala aí galera, belezinha? Como vão vocês? Tô aqui pra mostrar um lote novo na loja, na casa nova, então me mudei, em breve eu vou postar alguns vídeos mostrando aqui meu novo espaço de trabalho, minha estante, meu quarto, local de gravação e é claro minha coleção de mangás, também quero fazer algum conteúdo de figures. Que eu tô organizando mais bonitinho dessa vez. E bom, por enquanto eu não tenho muito lugar pra encaixar todas as minhas coisas, quem dirá estoque da loja? Então, eu tô gravando meio que no improviso aqui nesse vídeo, tô sem meu tripé ainda, então tá meio afastado tudo, iluminação não sei se tá boa, mas vamos lá mostrar pra vocês aí o que chegou. Já tem algumas coisas que eu cadastrei que faz muito tempo que eu não divulgo pra vocês, mas sempre dá uma olhada ali na loja da Shopee pra... Acho que aparece quando você segue a loja, não tenho certeza, mas vou mostrar aqui o que tem de novo, o que chegou aqui, tá bom? Então, bora lá, se você gosta desse conteúdo, eu sei que muita gente gosta, costumava assistir bastante, então bora começar. Naruto, Gold, volume 13, infelizmente ele tá com um risquinho de caneta atrás, mas nada demais. Temos a coleção de Level E. Não sei se dá pra vocês verem bem, caramba, onde que eu vou deixar essa câmera aqui? Fiquei muito escondido, né? Tá ficando tudo confuso aqui, tudo aqui, aqui é o lugar. Ah, ou não também, agora eu fiquei baixinho, então eu vou descer. Então, beleza. Level E, o mangá do autor de Hunter x Hunter, é uma história completa em três volumes, então coleção completa aqui da JVC. E agora ficou ruim pra pegar as coisas. Temos Dororredouro, início de coleção, 1 ao 5, kitzinho. Eu acho que teus primeiros volumes são mais difíceis de encontrar, aqui do Dororredouro. Então, 1 ao 5, pra você começar a sua coleção. Igualmente, se você quiser começar a sua coleção de Iuna e a Pensão Assombrada, 1 ao 5 também. Certinho, pra começar a coleção de Iuna. Fiquei com vontade de ler Iuna esses dias, vou ter que recomeçar, né? Porque eu parei bem no meio. Coleção completa de Enigma, completa em sete volumes. Essa é uma coleção completa daquelas que são bem baratas, tá? Então, sete voluminhos. Completinho. Coleção completa também. Essa eu nunca tinha pegado uma na mão. Ela é uma coleção rarinha, consideravelmente difícil de encontrar. E até que ela tá bem conservada, com um detalhe apenas. Mas, Code Geass completo, com os seus... São três fases do... Três coleções do Code Geass. 1 ao 5, depois 1 ao 8, depois 1 e 2. Tá? Então, são no total 15 volumes. Coleção completa do Code Geass. Bem legal ver esse mangá em mãos aqui. O único detalhe dessa coleção, que ela tá bem conservada, mas tem um mangá que ela tem um leve buraquinho de traça aqui, de cupim. Quer dizer... Eu vou deixar fotos com detalhe, mas assim, é muito levezinho. Não afeta em nada a leitura. Só precisa ter uma noção aqui por cima como que ele tá. Papel jornal, né? Seguindo para alguns volumes avulsos. Coin Laundry Lady. O outro cão que guarda as estrelas. Esse aqui é o mais recente. Deadpool Samurai, volume 1. Coleção completa de Halgrad. Halgrad. Não sei. Halgrad. Assim, completa em quatro volumes. É um mangá da JBC bem mais antigão. E esse, de fato, ele tá com um furo aqui em cima no volume 1. Mas é apenas no volume 1. Ele tá mais amarelado nas bordas, mas por dentro tá mais branquinho. Fechou? Halgradzinho. Coleção completa baratérrima. Falando em barato, tem uma pilha de mangás baratos. Vai ter um anúncio lá. Mangás baratos. Que vai ter mangá a um, dois reais. São bem baratinhos mesmo. Tem muito Kingdom Hearts aqui. Da editora Abril. Tem também Resident Evil. 2, 3, 4 e 5. Tem Old Boy. Acho que tem cinco volumes avulsos. Tem variante 1, 2 e 3. Se eu não me engano é completa em quatro. Então vai faltar só um volume. E tem um volume avulso aqui que é Feridas. Do meu motor de Anoder. Tá? A gente vai chegar lá porque tem uma coleção de Anoder em algum lugar por aqui. Ok. Continuando com... The Promised Neverland. Queridos por muitos. Querido por muitos. Recentemente a Panini acho que ela fez a impressão de todos do Neverland. E aqui tem do 1 ao 11. Ok? Eu ainda não sei se eu vou vender essa coleção completa ou vender volumes avulsos. Completa no caso do 1 ao 11. O kitzinho eu vou vender avulsos. Estou na dúvida ainda do que eu vou fazer. Tá bom? Seguido para essa assim completinha. Inuyashiki. Do 1 ao 10. Mesmo autor de Gantz. Uma coleção... É... Barata pra colecionar. Ela tem um preço bom. E é uma história bem diferente. Fora da caixinha aí. Pra quem já lê alguma coisa aí. Gigante ou Gantz. Sabe que o cara... É... Realmente ele é diferenciado. Seguindo para outra coleção completa. Forte of Apocalypse. Completa em 10 volumes. Outra coleção completa que é bem barata. Um custo-benefício ótimo. Se eu não me engano o Forte of Apocalypse tem a ver com zumbi. Eu acho que é isso. Legal. Parece maneiro. Então 1 ao 10 completinho. Falando em 1 ao 10. Temos uma que não está completa. Mas é Doctor Stone 1 ao 10. Também não sei se eu vou vender o kit. Ou se eu vou vender os volumes avulsos. Esse eu não vou vender avulso. Eu vou vender o kit. Que é Yuki Holder. 1 ao 16. E vai ser um kit com 16 volumes. Bem baratinho. Então Yuki Holder terminou agora. A JVC finalmente finalizou. No volume 28. E eu acho que é bem tranquilo de encontrar. Ele... Infelizmente os primeiros volumes deles em cima. Estão um pouquinho manchados de azul. Não sei o que aconteceu aqui. Não sei se dá pra ver também. Mas assim. Não afetou as páginas por dentro. Só por cima. Então lá vai ter foto mais detalhada. O estado aqui da coleção de Yuki Holder. Mas por dentro está bem normalzinho. Meio show top. Show de bola. Ok. Falta ainda metade desse banco aqui. Temos diversos volumes avulsos de Slandank. Esse aqui é venda avulsa. Então é do volume 1 ao 10. E tem o 17. Slandankzinho. E acho que é da reimpressão. Não. Só o 17 é da reimpressão. Os outros são da primeira impressão. Se eu não me engano tem bastante procura pra essas eleições da primeira impressão. Porque a reimpressão veio um pouquinho. O papel veio branco. Veio branco é foda. Veio branco. Mas ainda bem que veio branco. Veio meio transparente. Então eu sei que tem uma procurinha. Etizinho. Quem curte um Et. Uma coleção. Um tanto. Tem uns dois Etis. Um tanto mais rarinhos aqui em mãos. The Testament of Sister New Devil. Um ao nove. Completo. Não conheço a história. Mas completinho em nove volumes. E já falar do outro aqui que também é mais rarinho. Mais difícil de conseguir. Que é High School DXD. Completo em onze volumes. Esse aqui. De fato. São dois que não apareceram muito aqui na loja. Estão me ligando. Voltei. Precisei dar uma saídinha. Mas foi bom pra organizar aqui. Tá bom? Continuando. Temos Maô. Volumes um ao três. Pra iniciar a sua coleção. Ó. Volume raro hein. A Little Last Order. Volume um e dois. Esse aqui eu vou vender o kit de um e dois juntos. Eu sei que um é bem raro. Tá difícil de encontrar. Tá. Muito bem conservado. Volume um de Rooster Fighter. O Galo Lutador. Esse aí é bem legal. A Nodder. Completo. Que eu falei pra vocês que tinha. Um ao quatro. Coleção completinha. Tem o volume dois lacrado. Coleção de Dragon Ball. Edição definitiva. Nossa. É pesada. Essa coleção. Tem cinco volumes. Imagina a prateleira pra aguentar todos os 32. É muito pesado. Muito pesado mesmo. Então um ao cinco. Eu não sei se ainda se eu vou vender ela junta. Ou se eu vou vender os volumes avulsos. Acho que eu vou vender avulsos. Porque esse aqui. Eu sei que tem bastante gente que precisa dos volumes avulsos desse. Ah. Mangás baratinhos também. Esse BB Target. É Target. Não. Project. BB Project. Da Astral Comics. Vai pra pilha dos baratesas baratesas. Coleção quase completa. Eu nem vou completar pra vocês terem o gostinho aí de quem comprar e ir atrás do 25. Mas é Noragami. Um ao 24. Sim. Temos o 19 e o 20. Tá. Então. Ó. Você. Vai ter gente falando. Ah. Vende o 19 e o 20 avulsos. Não. Eu sei que tá dificílimo eu conseguir esses mangás. Então. Não dá pra vender avulsos. Vai ter que ser juntinho. Agora uma coleção aqui do Seraph of the End. Volume 1 ao 17. Fechou. O volume 1. Ele tá com um defeitozinho. Na lombada. Mas acho que eu vou substituir ele. Tá. Pra ficar mais bonito. Beleza. Então. 1 ao 17. Será que eu acho que é tranquilo também. De completar. Porque os volumes que estão raros ali. Se eu não me engano é 11. 12. Por ali. Então. Do 17 em diante ali. Pra pegar do 18 em diante. É de boaça. Eu acho. Tá. Seguindo para a coleção completa. Esse mangá por aí a gente vai fazer a reimpressão. Mas é Pluto. Do Naoki Urasawa. E aí mesmo autor de Monster. De 20th Century Boys. Temos o Pluto. É junto com. É meio. Não sei se é no estilo de Astro Boy. Ou se passa no universo de Astro Boy. Tem alguma relação. Se eu não me engano. Tem algo assim. Mas falam muito bem de Pluto. Nunca li. Mas são 8 voluminhos. Coleção completa. E é uma coleção chatinha também. De conseguir hoje em dia. Falando em coleção chatinha. Porra. Temos algumas aqui. Zelda. 5 volumes de Zelda. Coleção completa. Isso aqui. Tem muita procura. E muita procura avulsa. Eu acho que eu vou fazer a venda avulsa desses volumes aqui. Fechou. Então. Vou botar pra cá. Fireforce. Alguém aí já ouviu falar do Fireforce número 6? Esse aí eu só vi o meu quando eu comprei na época. E porra. Finalmente apareceu uma aqui na loja. Venda avulsa de Fireforce 1 ao 11. Infelizmente. Tá. Nem tudo são flores aí em relação ao volume 6. Porque. Ele tomou um baita de um sol né. Foi pra praia. Então ele tá bem amareladinho. Esse volume 6 e volume 7. Outra coleção rara. É aquele negócio. Ninguém coleciona. Mas como ninguém coleciona. Acabou. Não aparecendo mais no mercado. E aí. Quem tem tem. Não se desfaz. E é Rock Lee. A Primavera da Juventude. Completa em 7 volumes. Quem é fã de Naruto. Quem quer ter tudo de Naruto. Acho que ele já se deparou com a dificuldade. De completar essa coleção. Do Rock Lee. Outra coleção que é difícil de completar. É o Bestiários. Se eu não me engano ele completa em 7. Ou ele tem 8 volumes. Não. Se eu não me engano ele completa em 7. Então. Bestiários aqui. Completinho. E o 6. Que é o volume. A questão aqui. O 6 que é o volume difícil. Muito difícil de conseguir. Ele é bem raro. Então a gente vê a Rodo. Coleção de Bestiários. Do 1 ao 4. Do 1 ao 5. Agora esse aqui é do 1 ao 7. E por último. Pra finalizar. Um kitzinho aqui de. I am a Hero. Essa é uma coleção fácil de colecionar. Baratinha. O mangá. Não vendeu muito bem no Brasil. Não tinha muita gente que colecionava. Mas é uma história de zumbi. Que eu já ouvi falar muito bem. Tá. Ele é completo em 21 volumes. Então eu tô vendendo esse kitzinho aqui. Que é do 1 ao 12. É um pouquinho mais da metade aí. Da coleção. Fechou? E eu acho que é isso. Não temos mais nada para mostrar hoje. Tem algumas coisas que já estão cadastradas há um tempo. Mas eu quis mostrar. Isso que chegou. Hoje. Aqui. Na loja. Belezinha pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de comentar. O que vocês quiserem aí. Sobre a volta dos vídeos de lote. Se quiser vender seus mangás. Entre em contato comigo. Que eu compro. Fechou? E é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Tchau.